Ele só ficou mais velho, porque sempre foi um jogador de personalidade forte, de expor o que sente, e de um coração gigante. Então, ele teve os seus problemas durante a carreira, que passou, graças a Deus passou. Você vê hoje o Carlos Aberto aqui dentro do Vasco, uma pessoa totalmente feliz, uma pessoa totalmente de grupo, brincalhão. Então, eu creio que é um jogador que vai voltar a ser o Carlos Aberto, que todos nós esperamos dele.